É isso mesmo, Carlos. O estado de Minas Gerais foi obrigado pela justiça a custear um tratamento de um bebezinho da cidade de Santa Rita do Sapucaí, que se encontra internado no hospital Samuel Libânio, em Pousa Alegre. Este bebê, há seis meses, passa por tratamento sem respostas, de uma doença rara, que se chama intestino curto, síndrome do intestino curto. Este bebê corre risco de vida, Carlos. E a família corre contra o tempo para o tratamento desse bebezinho, que só pode ser realizado no hospital, o maior hospital de referência, o Sírio-Libanês, em São Paulo. Por conta da demora da resposta do estado, a família entrou na justiça para que seja feito esse tratamento o mais rápido possível. E a família ganhou essa ação na justiça. Porém, Carlos, o estado recorreu a essa decisão. E a família segue ansiosa por resposta e socorro a esse bebê de Santa Rita do Sapucaí. Bete Fernandes, para o Jornal de Itajubá. 3T Solar, uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia. Tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar, junto com o melhor pós-venda da região. Ligue 035-3622-0802. 3T Solar, Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 565, em Itajubá. 3T Solar Engenharia. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade.